Fala galera, eu sou o Brânio Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos fazer uma coisa que quando o Vini fez comigo, eu não gostei. Foi perfeito. Foi perfeito pra vocês, porque pra mim foi horroroso. Não, agora vai ser perfeito. Infelizmente vai ser perfeito duas vezes, porque na verdade agora eu vou fazer com a Natália, tá? Como vocês viram no título, hoje eu vou acordar a Natália ao som de batatinha grita 123. Pra quem não conhece essa música, isso é de uma série que tá rolando aí na internet. O mundo assistindo, a série é muito doida, eu tô gostando demais. Eu e a Natália a gente tá assistindo aqui em casa, é viciante, é viciante. E simplesmente a série tem essa música, nos últimos episódios tem essa música batatinha frita 123. Que é um jogo que eles jogam e tudo mais, onde quando fala batatinha frita 123 a pessoa pode andar. E quando parar de falar a pessoa tem que parar de andar e ficar imóvel, entendeu? Senão ela é eliminada. Exatamente. Até hoje eu não entendi. É uma estátua com uma corrida junto com um... Morreu. É, eu não entendi. Basicamente. Eu não entendi o boquê batatinha frita, podia ser qualquer coisa, mas enfim. Enfim, enfim. Esse é o nome e nós vamos fazer isso agora, acordar a Natália ao som dessa música. Quando ele fez isso comigo, mano, eu desesperei. Porque tipo, a gente fica com essa série na cabeça, com esse negócio na cabeça, E querendo ou não, quando a gente escuta a música, a gente associa ao jogo. E a gente começa a ficar desesperado pra não ser eliminado. A voz é aterrorizante, o jeito que a... não sei se é porque a boneca não fala, é aterrorizante. É aterrorizante. A boneca que fala isso. E tipo assim, a gente quando escuta, começa a ficar meio assim pra não ser eliminado, entendeu? Então tipo, eu quero ver qual vai ser a reação da Natália quando puder escutar isso. Então, antes disso, deixa bastante like e se inscreve no canal se você não for inscrito, Pra você não perder os próximos vídeos que eu sair aqui, fechou? Saem vídeos todo dia, dois vídeos por dia, tá bom? Um meio-dia e uns sete horas da noite pra vocês. Então não percam. Se você perdeu algum vídeo, é só entrar no canal e fazer a maracona. Brenner Mariano. É isso, rapaziada. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês. É que ela tá dormindo, mas eu vou mostrar pra galera. Ela dormindo pra vocês verem, inclusive pra eu ver como é que tá, Pra ver se tá de boa pra fazer a drolagem. Ela tá bem aqui, ó, galera. Olha lá. Apagou, mano. Na verdade. Ela dormiu desde ontem e eu acordei mais cedo. Será que eu abro a janela? Acho que não. Tá, eu preciso de uma coisa. Calma, vem. Deu, pô. Só que é o seguinte, eu preciso ligar a Alexa lá. Ah, ela tá lá. É, eu preciso ligar a Alexa lá. Deixa eu pegar a Alexa já de uma vez. Pera aí. Aqui, ó, rapaziada. Tá aqui no estúdio, ó. Eu vou pegar a Alexa aqui. Ai. E agora tem que dar um jeito de instalar a Alexa lá. Sem ela escutar. E aí já preparar pra colocar a música, entendeu? Vem, segura a câmera agora. Isso, que é bom que você fica gravando, que eu tenho as duas mãos pra usar. Boa. Então, vem, vamos estar gravando em silêncio, Vini, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer agora não, mano. Se der vontade de espirrar. Não. Mas eu vou segurar, eu vou segurar. Tá, se der, tá um espirra, mano. Tá, velho. Pelo amor de Deus. Tá, velho. Vou expirar um pouquinho para cá. Quase, quase. Está livre, está livre, está livre. Eu ainda tenho que aumentar o volume. Eu não sei se está no máximo. É verdade. E quando aumenta faz barulho. Nós tínhamos que ter feito isso lá na sala. Eu vou aumentar o volume para isso e vou tentar tampar. Fechou. Eu nunca me surpreendi. Nós tínhamos que ter feito isso lá na sala. Mano, nós tínhamos que ter testado a Alex aqui antes. Que som alto foi esse? Eu fiz isso aqui. Eu testei ela aqui antes. Tá, mas veja. Pum, 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 pum. Eu sou tanto tenso. Imagina se eu tivesse subido. Nossa, mano. Esse som ia ficar mais alto ainda. Nossa, ia estragar a trollagem, mano. Olha, é o seguinte, filho. Posso usar o seu celular? Bora. Eu já até tenho o áudio que eu te trollei. Você tem o áudio? Já está no jeito, mano. Acabou, filho. Acabou. Está no jeito. A gente precisa desbloquear. É, precisa, né? No caso. No caso, a cena é gratuito. Olha, rapaziada. Está aqui. Olha o áudio, ó. Nossa, Brené. É aterrorizante, Zé. É isso, né? É aterrorizante. Fechou. Vai ser isso. Vamos acordar ela nesse som do Google. Qual que é essa relação dela? Tem uma obra acontecendo aqui agora. Não repara, tá? Não repara. Sabe o que eu acho que ela vai ficar bolada? Ah. Porque ela me ajudou a fazer isso com você. E agora nós dois estamos fazendo isso com ela. Agora nós dois vamos fazer isso com ela. É vingança, mano. É vingança. Tem que ser assim. Entendeu? Toma e bora. Preparado? Bora. Tem que conectar com a Alexa. Verdade. Calma então. Só conectar com a Alexa. E a gente vai. Pera. Pera. Beleza, rapaziada. Conectado. Agora qualquer auto que eu vou colocar aqui. Vai ser lá na Alexa. Na maior auto. Então. Já vou ficar preparado aqui no Batatinha. Por isso que eu... É esse aqui, não é ving? Isso, isso. Tá bom? A partir de agora. Quando eu colocar esse aqui. Vai começar a tocar lá. E ela vai acordar. Então vamos primeiro entrar. Pegar uma visão privilegiada. Boa. E começar esse negócio com a Tatiana. Vem. Devagar, hein. Esse é agora o 3. 2. Um, dois, três. Batatinha frita. Um, dois, três. Batatinha frita. Que grito foi esse, mano? Você viu? Nossa, eu achava que ia me assustar, mas não era tanto assim, não. Você deu o pé, mano. Eu não vi outra vez aqui. Ué, eu vi que tá aqui pra fazer a gaminhança desse negócio com você, que você fez comigo. Agora toma. Um, dois, três. Fica lontando ela. Eu quero dormir. Já era, amor. Alarme. Mano. Tem um cabelo na cabeça agora. Então toma, aí, ó. Vai dormir aí, tchau. Não, não, amor. Não parou. Mano do céu, não esperava. Me deixa dormir. Que não foi esse, velho. Eu só assustei. Ó, esse não eu não entendi, de verdade. Não, esse não foi bom de novo. Eu esperava que ela acordasse assustada, mas não tanto assim. Não ligo. Se retinem que eu vou dormir. Ah, vai dormir? Vai dormir? Então, peraí, peraí. Não, amor. Para! Eu não gosto dessas mais agora. Você pode mexer só enquanto ela tá falando. Parou. Para de mexer. Ih, não parou. Não parou. Perdeu. Tá eliminada. Tá eliminada. Que eliminada? Eu quero só dormir. Amor, é sério. É sério. É muito ruim. Aproveita é que ela tá falando. É muito ruim acordar no sol. Parou de falar. Parou de mexer. Estátua. É até bolada. É até bolada. Você tá bolada ou você tá brincando? Eu sou bolada. Amor, é sério. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. De verdade. Tá muito seca. Ó, mas bem. Você pode até dormir. Mas o alarme vai ficar. Eu não consigo encaixar isso no meu sonho. Amor, comece a sonhar com batatinha frita. Eu não quero sonhar com batatinha frita. Pô, é sério mesmo. Pô, é sério mesmo. Muito bom. Vi, vi. Deu certo. Deu certo. Deu muito bom. Que que é isso? Eu achei que você... Esse celular é do vi. Oxe. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso lá atrás? Que que é isso, agosto? Que que é isso? Amor. Que mina doida. Cormi. É, fomos expulsos, vim. Tá, né? Mas acordamos elas. É. Pelo menos foi concluído com sucesso. Eu sei. É o nosso plano. Eles fizeram isso comigo. Lá no canal do Vênia, inclusive. Saiu esse vídeo de me acordar com batatinha frita no dois, três. Vai lá pra vocês verem como que eu acordei. Mas, sinceramente, eu gostei do dela. Do dela eu não esperava. Eu achava que ela ia ter nação que passou. É. Mas ela... E se gritando, não foi muito bom. E ela custou pra entender, tipo assim. Não, e se ela fizer esse jogo, ela era eliminada na hora. Era eliminada na hora. Era eliminada na hora. Enfim, galera. Se vocês quiserem, eu posso fazer essa brincadeira de batatinha no dois, três aqui no canal. Vocês querem? Pode ser legal. Eu vou chamar mais gente e a gente faz a brincadeira daquele jeito. O que vocês acham? Pode ser? Então é isso, rapaziada. Vou virar a analisar esse vídeo por aqui. Deixa bastante like se vocês quiserem que eu traga o jogo Batatinha Frita um, dois, três pra vocês aqui no canal. E comenta aí, ó. Quero o Batatinha Frita um, dois, três no canal. Fechou? Que aí eu trago pra vocês. O canal do Vini tá aí na descrição. Entra lá pra vocês verem as trollagens que ele faz comigo também. Os vídeos que ele faz também com a namorada dele. São vídeos muito legais. Entra lá que vocês vão ver, inclusive, essa trollagem que ele fez comigo do Batatinha Frita um, dois, três. E o canal da Natália também tá aí na descrição. Entra lá que vocês vão ver todos os vídeos que ela faz que também é muito doida. Ela também posta dois por dia, hein? Então é isso, rapaziada. Me segue no Instagram, arroba Brenner. Tamo junto. Um beijo e tchau. Tchau.